Stephanie, falando pra Deus aqui no Cidade Viva, seja bem-vinda. Obrigada, Deus abençoe. Glória a Deus. Tá vindo, tá vindo. Gente, aproveitando... Ah, pronto. Glória a Deus. Dia 18, sexta-feira agora, nós temos uma cruzada na nossa igreja e você, Teresina, em toda a região, não pode perder. Deus vai falar muito com você através dessa cruzada. Vamos louvar o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O inimigo da minha alma disse, é melhor parar. Os que diziam ser meus irmãos me aconselharam a parar. A dor e a vida disseram, a solução é parar. E os manjares do mundo disseram, é melhor voltar. E a caverna foi o que eu decidi, mas um anjo me encontrou ali. Ele me alimentou e disse, levanta! A caminhada é longa. Não tema, sou teu Deus nessa caminhada. Farei o que eu prometi e não volto atrás. Então te usarei pra glória do meu nome, tudo por te amar. Não tema, sou teu Deus nessa caminhada. Farei o que eu prometi e não volto atrás. Então te usarei pra glória do meu nome, tudo por te amar. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Agindo eu quem pedirá, eu sou o escritor da sua história. Antes de nascer, te separei, te santifiquei, para as nações te enviar. Agindo eu quem pedirá, eu sou o escritor da sua história. Antes de nascer, te separei, te santifiquei, para as nações te enviar. Agindo eu quem pedirá, eu sou o escritor da sua história. Antes de nascer, te separei, te santifiquei, para as nações te enviar. E a caverna foi o que eu decidi, mas um anjo me encontrou ali. Ele me alimentou e disse, levanta, a caminhada é longa. Não tema, sou teu Deus. Não tema, sou teu Deus nessa caminhada. Farei o que eu prometi e não volto atrás. Então te usarei pra glória do meu nome, tudo por te amar. Não tema, sou teu Deus nessa caminhada. Farei o que eu prometi e não volto atrás. Então te usarei pra glória do meu nome, tudo por te amar. Eu te amo, filho, eu te amo. Eu farei o que prometi e eu te amo. Glória a Deus. Amém, que voz linda, Stephanie. Obrigada. E você mais linda do que nunca. Obrigada. Valeu, quero conversar mais contigo daqui um bocadinho, tá? Obrigada. 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 Obrigado.